Avaliação e indicadores para políticas públicas. Esse foi o tema do curso de capacitação para desenvolver habilidades e competências especializadas de assessores públicos e técnicos do poder legislativo para a implantação de políticas públicas. O curso da Escola do Legislativo, da Alerj, tem duração de quatro dias, sendo 12 horas no total. O servidor tem que estar preparado para as ferramentas de avaliação, saber utilizá-las e definir quais são as mais apropriadas. A avaliação de políticas públicas pressupõe conhecimento das ferramentas necessárias para avaliação. A utilização de ferramentas inadequadas, indicadores inadequados, não cumpre o objetivo de avaliar as políticas públicas. Pelo contrário, você não avalia de forma mais qualificada. Com o servidor preparado para trabalhar na área, o município e o estado que representa vai conseguir ter um bom desenvolvimento. A qualidade vai melhorar. Mas não é só para quem trabalha na Alerj ou nas câmaras municipais. Vai servir também para o público em geral. Ele vai trabalhar exatamente com critérios de natureza mais científica, com critérios mensuráveis, com condições que possam dar qualidade à avaliação sobre as políticas. Menos emoção e mais razão. Ao final do curso, será feita uma oficina com divisão de grupo para saber se quem esteve no curso conseguiu assimilar as atividades iniciais para o exercício da construção dos indicadores. Legenda Adriana Zanotto